Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Estou mestre em começar o vídeo, assim, com a cara lavada, né? Mas você já tá acostumada, né, gente? A gente é linda de qualquer jeito. Com maquiagem, de cara limpa, de tudo quanto é jeito, né? Mas eu vou fazer aqui a make, gente, porque o vídeo hoje é resenha. E uma resenha babado que vocês me pediram, ó, faz tempo, desde a Beauty Fair, que eu usei as sombrinhas camaleões. Se você não me segue lá no Instagram, gente, me segue lá, que é arroba sandrapinato, sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo, porque eu já tinha mostrado essas sombras por lá e vocês enlouqueceram. Eu recebi muitos, acho que eu nunca recebi tantos comentários pedindo resenha dessa sombra. É isso que a gente vai fazer agora, gente. Mas antes, não esquece de deixar o seu joinha aqui pra mim logo no começo do vídeo, gente, que vocês me ajudam bastante na divulgação e na propagação do vídeo também, porque o YouTube não colabora, vocês sabem disso. Então, me ajudem, please! Vamos lá! Bom, gente, eu tô aqui já com o meu fundinho da minha sombra roxa, que é pra eu poder falar um pouquinho dessas sombras camaleão aqui pra vocês, sabe? Que foi uma saga pra eu encontrar. Primeiro lugar que eu fui tentar comprar foi daquela marca Schauss, que eu deixo o Instagram deles aqui, né, que ficava passando aquelas coisas lindas lá no feed, eu falava, mano, preciso dessa sombra, preciso dessa sombra. E como eu moro aqui nos Estados Unidos, falei, vou comprar e vou pedir pra entregar, né? Então, eu entrei no site, me assustei, eu ensaiei pra comprar, porque no site da Schauss ela custa 20 dólares, são, gente, 20 dólares, uma sombra, um potinho de sombras, é 20 dólares. Eu falei, mano, isso é muito caro, então eu ensaiei bastante pra comprar por causa disso e foi uma procura dessas sombras aqui no AliExpress e blá, pra ver se eu achava alguma coisa parecida, que fosse um pouco mais barato. E eu vou dizer pra vocês o que que eu encontrei. Eu comprei de monte, inclusive eu vou mostrar aqui pra vocês várias caixinhas fechadas dessa sombra que eu comprei aqui no AliExpress, que nas fotinhos ali do AliExpress elas aparentavam ser bem parecidas, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês saberem qual é. Ó, conforme, na hora que você abre, você fala, nossa, que coisa linda, né? Realmente é bem parecida com aquela Schauss, ela é bem holográfica e tal. E aí, nossa, eu fiquei super feliz, porque eu paguei um dólar e pouquinho nessa sombra, né? Falei, mano, me livrei da Schauss. Só que assim, eu não vou mexer nessa daqui, porque eu já tenho outra futucada. Quando eu passei o dedo, que eu tirei aqui a primeira camadinha de sombra dela, que inclusive é super bonita, o que que eu achei no fundinho do pote? Um monte de silicone, gente. Um monte de silicone. Vou até futucar aqui com a pinça pra vocês verem, ó. Futucando aqui o potinho. Sacanagem, né? Ó, futuquei aqui o potinho no fundo e achei, tipo, é um teco de sombra que você passa o dedo e você já tira tudo e embaixo é tudo silicone. Nossa, ódio mortal quando eu vi isso aqui. Mas o problema nem foi esse, porque esse aqui não é uma sombra que a gente usa todo dia, embora dê vontade, né? Que você aplica, assim, ela, embora a minha já esteja com muito silicone, essa que eu passei o dedo aqui, então ela já não tá pigmentando tanto. Mas se eu pegar da tampinha, ó, porque a tampinha ainda vem um... Ainda vem alguma coisa que preste, digamos assim, vai? Vou pegar um pouquinho aqui da tampinha, que não tem tanto silicone misturado, e vou aplicar aqui na minha mão. Ela até brilha. Eu vou filmar muita coisa aqui com o meu celular, gente, porque como eu tô com uma luz branca, e essa sombra, como o nome dela mesmo já diz, é uma sombra camaleão, ela vai mudar conforme a luz. Então, na luz branca fica muito difícil de ver, então eu tô deixando passar o celular pra vocês verem que ela realmente muda de cor. Não tanto quanto eu gostaria, né? Mas no caso dessa daqui do AliExpress, mas ela ainda muda de cor. O problema dela foi o monte de silicone que eles botaram nela. Se não fosse isso, gente, talvez ela funcionaria, tá? Porque ela em cremezinho, assim, ela ainda fica bonita nos olhos, já testei tudo, não vai ser ela que eu vou passar nos olhos, porque eu preciso fazer uma maquiagem de verdade. Na verdade, eu posso até passar. Eu vou passar aqui um pouquinho com o meu dedo mesmo, pra vocês verem. Tô pegando a tampinha pra não pegar tanto silicone, porque aí depois eu coloco outra por cima, então eu já uso isso aqui meio que como base. Embora eu não confie muito, porque o que eu ia falar pra vocês é que, apesar de ficar bonito nos olhos, pelo fato de ter muito silicone, conforme o dia vai passando, ela marca. Então, apesar dela ficar aí muito bonita, essa daqui ela vai refletir um pouco laranja, e um pouco amarelo. E ainda assim fica difícil de mostrar, gente. Então, não rolou, tá? O que aconteceu? Eu comprei esses potinhos aqui, ó, pititicos, que também eu achei no AliExpress, que não parecia ser glitter assim, flocado, gente, ó. Juro pra vocês, não parecia quando eu peguei. Esse aqui eu não vou aplicar nos olhos, mas eu sei que a Florença já tem um desse aqui. É lindo, gente. Quando a gente olha, é lindo. Vou aplicar um pouquinho aqui na minha mão, pra vocês verem, ó. Vou aplicar separadinho. Esse aqui também fica verde, rosa, laranja. Ó, coloquei aqui um pouquinho por cima dela. Tô usando até a siliconada de base por baixo, pra vocês terem uma ideia. São como se fosse folhinhas bem fininhas que a gente vai aplicando e conforme a gente vai mexendo assim, ela vai grudando, sabe? Só que o problema... Ó, olha que linda que ela fica. Ela chega a ficar até meio que espelhada. Só que o problema dessas sombras aqui flocadas é que aí você quer que o brilho apareça, que o brilho apareça, daí você vai aplicando, tipo, em grande quantidade. Aí quando você aplica em grande quantidade, que aí é quando ela brilha, brilha mesmo, olha só. Aí é a flocada que tá brilhando aqui por cima. Fica que fica maravilhoso. Só que isso aqui não tá na minha pálpebra, né, gente? Se isso aqui tivesse na minha pálpebra, no momento que eu abrir e fechar os olhos, enruga a minha pálpebra toda, ó, bem de pertinho pra vocês verem. E é exatamente assim que ela fica nos olhos, toda enrugadinha. Então, sinceramente, eu não achei bonito no olho isso aqui. Tanto que é por isso que eu não vou aplicar. Então eu tive dificuldade com isso aí. Então não achei no AliExpress. E a minha chausa ainda não chegou. Até que eu encontrei aqui em Orlando mesmo, na Perfumiland, eu achei. Mas eu juro pra vocês que eu vou... Se eu não descobrir onde foi que eles... De onde é que vem, onde foi que eles encontraram, alguma marca nacional. Porque eu infernizei na feira, quando eu estive na feira com essa sombra, pras marcas nacionais lançarem, tá? Aí eu encontrei esse potinho aqui em Orlando mesmo, pititico, ó. Ele é minúsculo, gente. Deixa eu tampar ele pra poder comparar ele com... Vou pegar um pigmento que eu tenho aqui da Face Beautiful. Olha só. Ele é bem menor que o pigmento. Aqui embaixo, ó. Ele ainda tem um fundo falso aqui. Maior ainda. E ele tem... E ele é bem mais baixinho. Ele não vem nada de produto dentro. É muito pouquinho. Mas o nada dele dá pra gente usar muito, né? No entanto, gente, a cor é linda. E esse aqui, ele é exatamente do jeito que eu queria que ele fosse. Eu vou colocar aqui uma sombrinha do lado da outra, de cada uma dessas que eu mostrei, só pra vocês entenderem a diferença de uma da outra. E vou filmar com o celular, porque aqui na câmera a luz não vai deixar vir. Ó, gente, essa daqui foi aquela que eu encontrei no AliExpress. Falei, uhuuu! Não vou precisar nunca da Shouse pagar 20 dólares na Shouse, porque essa aqui é maravilhosa, ó. Ela vai ficando esverdeada. Aí comprei ela assim, toda empolgada. E aí, quando eu fui usar, eu descobri que ela era isso aqui. Paguei um dólar e alguma coisa, vai. Digamos que quase dois dólares isso aqui. Que foi a que ficou bonita, que eu falei pra vocês, só que é em creme. Isso aqui, gente, vai marcar master a linha de expressão. Mas dá pra usar. Fiquei decepcionada. Segunda foi essa daqui, ó. Que foi, que é inclusive, que eu comprei no AliExpress também. Paguei quase dois dólares, que é muito bonito. O brilho dela é muito bonito também. É tipo a que vende na Florenza. Só que é a que eu falei pra vocês, que quando você aplica em grande quantidade, né, nos olhos, que é o que a gente quer brilhar pra sempre, o olho fica enrugadinho. E essa daqui foi a que eu achei em Orlando, que eu juro pra vocês que eu vou descobrir onde vende, que é a que eu achei que prestou. Essa aqui não tá dando pra ver, mas... Deixa eu mudar aqui pra ver. Nos olhos vocês vão ver melhor. Ó. Essa daqui reflete verde quando a gente muda. E olha esse glitter aqui maravilhoso, gente. Muito bonito. Então, esse daqui pra mim foi o único que funcionou, apesar de saber que é a Charles também em pozinho. Esse daqui foi o único que funcionou. E eu vou aplicar ali nos olhos pra vocês verem como é que ele fica. A primeira vez que eu apliquei, gente, eu apliquei com colinha de glitter mesmo, sabe? Tipo, mislare. Eu usei, na verdade, eu usei a da Mahave, quando eu fui aplicar a primeira vez. Só que eu apliquei em pouquíssima quantidade, justamente pra não deixar o olho enrugadinho. E quase que eu deixei, entendeu? Você tem que aplicar assim, só pra dar o grudizinho mesmo. Dessa vez, eu vou aplicar com essa colinha de glitter aqui da Too Faced, que ela é mais um cremezinho, ó. Que eu imagino, vou aplicar por cima dessa outra mesmo aqui, que eu imagino que ela evite de deixar o olho também enrugadinho. Então, olha, foi um tequinho que eu apliquei aqui. Um tequinho mesmo, de nada. E aí, vou pegar um pincel pititico, assim, ó. E vou, ó, aplicar dando batidinhas aqui. Gente, pra falar a verdade, acho que nem precisa de todo esse cuidado. A gente, subindo com ela aqui até onde quer subir, ó, subir bem pro côncavo mesmo, o resto do olho dá pra aplicar com o dedo, ó. Que aí é só a gente preencher. E, ó, não ficou. Não vai ficar enrugadinha. Acho que com a colinha em pastinha, funcionou melhor do que a cola de glitter, viu? Porque esse pigmento é muito, muito, muito fininho. Eu sei que aí na câmera tá parecendo roxo, porque eu tô com uma luz branca, né? Nossa, gente, é muito fininho. É tão fininho que depois que a gente aplica, dá a impressão que a gente não aplicou nada. De tão fininho que é, juro. Nossa, fica muito lindo. Então eu vou fazer assim, eu vou terminar aqui minha maquiagem correndo, pra não ficar falando com vocês que a maquiagem é meio feita. E depois que terminar, eu volto aqui, na verdade, eu vou lá pra luz do dia, lá fora, pra mostrar pra vocês como é que fica. Assim, na luz do dia, em várias luzes diferentes, tá? Maquiagem aqui finalizada, gente. Voltei aqui pra mostrar o resultado final pra vocês. Bom, uma coisa que eu vou ter que falar pra vocês logo de cara, é que com essa luz, essa ring light, essa luz forte, branca atrás de mim, que tá aqui, eu realmente não vou conseguir mostrar o resultado final. A única coisa que vocês vão conseguir ver nessa câmera, calma, que eu já vou mostrar com o celular, é que é uma sombra muito linda e que brilha muito. Como eu tô de olhos fechados, eu não sei como ela tá aparecendo aí, mas ela brilha muito. E esse brilho que vocês estão vendo aí é real, ela brilha desse jeito mesmo, e ela é maravilhosa. A base dela, como vocês podem ver, é roxinha, só que aqui dentro tem misturado um dourado e um verde, que como eu não consegui mostrar nessa luz, eu vou colocar o take que eu fiz do celular aqui agora pra vocês verem. Então, gente, agora eu só vou conseguir mostrar mesmo o efeito dela em uma luz que não seja a luz branca, que foi o que eu fiz agora, entendeu? Eu saí de lá, ó, e tô numa luz normal, ó. Tá vendo que o centro dela, como se diz, a base dela é roxinha, mas quando a gente vai virando, dependendo da luz que a gente tiver, ó, tá vendo, ó? Quanto mais escuro for ficando, se você tiver, por exemplo, numa balada, isso aqui vai mudar de cor, ó, troceta às vezes, tá vendo, ó? Tô fazendo um giro, a Belinha, aqui atrás de mim, um giro de 360 graus pra vocês verem o efeito dela. Mas eu digo pra vocês que sem nenhuma luz em cima da gente, ó, sem nenhuma luz dá pra ver perfeitamente o efeito dela, perfeitamente. Olha isso, olha aqui, nessa posição que linda. Eu vou obrigar alguma marca nacional a lançar esse produto. Olha que coisa mais linda que ela fica. Eu estou em love, estou em amores por essa sombra. Muito maravilhosa, ó. Mais um giro, ó. Ó. No escurinho, quando fica uma luz de longe batendo, assim, é a hora que ela fica mais bonita. E na luz do sol também. Eu tirei uma foto dela com a luz do sol, vou deixar aqui pra vocês verem. Viram, gente, como é que fica? Que coisa linda. E eu vou dizer mais pra vocês. Eu acho que o problema todo não tá nem sendo a luz aqui, a ring light. Tá sendo a câmera. Porque eu tô me filmando aqui com o meu celular, ó. E com o meu celular, eu consigo ver perfeitamente aqui a troca de cor dela, sabe? Esse efeito dela camaleão. Se eu virar um pouquinho mais pra cá, já dá pra ver mais ainda. Olha que coisa linda que fica. Acho que eu vou fazer até o takezinho dessa maquiagem aqui final com o celular. Porque na câmera não tá dando pra ver. Hashtag chateada. Mas ela é linda. Ela é linda, 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 linda. E vou dizer pra vocês que eu vou descobrir aonde que vende. Pra poder deixar o link aqui pra vocês. Pra vocês não terem que pagar os 20 dólares lá da Shows, né? Ou vou conseguir convencer alguma marca nacional a fazer uma sombra dessa. Então aguarde. Mas pra isso, preciso de muito joinha, gente. Se vocês deixarem muito joinha nesse vídeo. Comentar bastante aqui embaixo. Se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Eu prometo que essa sombra vai chegar pra vocês o mais rápido possível. Tá certo? E me sigam lá nas redes sociais. Porque quem me segue nas redes sociais já sabia dessa sombra linda. Que eu já tinha mostrado. Meu Instagram é arroba sandrapinato. Eu tirei o Dicas, tá? Então agora é só arroba sandrapinato. E tem também o Sandrapinato resenha que eu posto várias inspirações lá pra vocês, gente. Então me sigam por lá também, tá bom? Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês. E fiquem com Deus.